Galera, a votação daquele vídeo que eu fiz sobre os salves, então, o que ganhou foi somente os salves dos 25 primeiros do vídeo, ou seja, esse vai ser o último vídeo que eu vou dar salve pra quem manda na Steam, beleza? Então os salves dos 25 primeiros do vídeo anterior, no caso, vão ser sempre no final do vídeo a pedido de Moines. Então é isso aí, fiquem com o último salve aí da Steam que vai ser nesse vídeo. Salve pro Bom Dia Vai Tomar No Cu, salve pro Teco Crawzinho, salve pro Peidinho Daora, salve pro Noob Out To Kill, salve pro Snarefx do csbets.gg, salve pro TFE Strike, pro Akashi, pro Best X, pro P4 Peixinho, pro Joe, pro KG QPL Games, pro Too Fast For You Man, E pro amigo dele, OB Vinicius, e pro Sansas, e pro Buster, Looking For Team, e pro amigo dele, Spunker, pro Leozin Army, e pro Mr. Sayajin, One Tap God, beleza galera? Se deram salves da Steam, então fiquem com o vídeo, valeu, falou! Galera, aconteceu esse bug de novo comigo, aconteceu isso hoje de manhã, quando eu fui logar, bem chato esse bugzinho, já mostrei que parece todos os itens que eu ganhei no dia, na real isso não foi nem de um dia cara, voltou muito, tipo eu falei que o XP voltava, mas dessa vez voltou demais cara, eu já tava no começo do quinto ali, tracinho do level 45, eu voltei pra metade do terceiro cara, que coisa chata, sério, eu fiquei bem chateado mesmo, tomara que eles consertem isso no próximo update que vem dia 22, porque tá bem chato mano, e um cara comentou pra mim criar um treino e salvar, e isso tinha funcionado da última vez, aí ficou um tempo funcionando normal, aí agora voltou esse bug e voltou demais cara, sério, eu fiquei bem chateado mesmo, mas de boa, é isso aí, vamos pro vídeo, falows! Fala galera, aqui quem? Fala vagabes! Bom galera, é o seguinte, esse vai ser o primeiro vídeo da série de treino dos inscritos, e os 3 primeiros treinos sorteados do vídeo anterior, foi o treino do Jokerzão, do Nathan Effects e do Digas BR, porém o Joker, ele me falou que é do PS4, eu achei que funcionava código de PS4 no PC e vice-versa, porém fui baixar o treino e não funcionou, então acho que infelizmente quem é do console Xbox PS4, não vai ter como jogar os treinos, só se ele me deu código errado, mas acho meio difícil, e o treino do Digas, eu também fui baixar o código e não deu certo, eu não sei se ele é do PS4 também, porque ele não falou, ou ele deu código errado também, então eu escolhi outros dois treinos pra eu fazer, aleatoriamente logo em seguida, que caiu o treino do Rundap e do Iguin, beleza? Então é isso aí galera, fiquem com os treininhos, vamos aqui no primeiro treino, vamos fazer o treino de Dunk aqui, do Nathan Effects, vamos lá então fazer o treino do Nathan, vamos ver qual é que é, ah tá, nós tem aqui na bola, opa, calma, vou perder o tempo já, dá pra fazer, dá pra fazer, ah errei, nossa, deu um soluço bem na hora, calma, tem aqui na bola, acho que é simples né, acho que é de boa, Ah, beleza, beleza, de segunda, deu pra fazer, vamos que vamos, treino de Dunk, ah, tem aqui na bola de novo, nossa mano, tô passando mal aqui, calma, Hum, hum, foi, nossa, foi, de segunda de novo, acho que é do outro lado, beleza, tá fazendo os spots dos respawn aqui né, ah, errei, errei, calma, ah, acho que foi errado, sabia, saí todo errado, dá pra fazer, dá pra fazer, só manter a calma, tranquility que eu faço, beleza, de terceira eu não fiz nenhum de primeira até agora, Deixa eu ver como é que, esse aqui é Dunk também, calma, 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 tem que ir um pouco pra trás, será, pegar um pouco de embalo, só pra ver, não, ah, dá pra fazer sim, dá pra fazer o Dunk, achei que não dava, mas dá sim, só, beleza, fiz aqui, achei que não dava, mas dava, eu que tava todo bugado mesmo, esse aqui é de ladinho agora, vamos, opa, calma, ah, errei de novo, É bem esse clique, meu Deus, mano, esse clique nervoso, nossa, errei de novo, acho que não é difícil não, como é que eu tô errando isso, tá, muita gente, ah, muita gente pergunta por que que eu sempre viro o carro, ah, calma, tem que fazer o Dunk, senão não tem graça, dá pra fazer o Dunk, porque é bem mais fácil de dar Dunk assim com o carro, ah, errei, mano, cacete, como é que eu não tô acertando isso? Hum, meu Deus, mano, tentei fazer um jeito zoado aqui, mas não deu muito certo, agora foi, finalmente, beleza, demorei um pouquinho pra fazer, não sei porquê, não era tão difícil, só dei uma empacada agora do outro lado, né, ah, fiz de primeira, graças a Deus fiz um de primeira, tava demorando até, vamos ver o que tem que fazer nesse aqui, não tem que fazer nada, acho que a bola vai direto, fazer o Dunk a bola, beleza, tem que Dunk ela aqui, tá, errei, errei, ah, errei também, opa, deu no meu cozinho, calma, vai bola, vai que eu faço, foi, agora foi, esse aqui é bem da hora, simula bem um Dunk de jogo assim, vamos ver esse aqui, é o rebound, né, tá, isso aqui é só pra ver onde é que a bola vai mais ou menos, pra mim calcular aqui, foi, beleza, de segunda, esse foi o oitavo nível de nove, vamos pro último, esse aqui é só do outro lado, né, tá, a bola vai mais ou menos aqui, aqui, né, opa, ou não, calma, e por cima, tá, o que que eu fiz? Fiquei na câmera do carro, agora, tá, agora foi, beleza, completamos aqui o treino do Nathan, né, treino de Dunk, bem na hora do treino, gostei, fiz só um de primeira, completei 12%, porque não é tão fácil fazer de primeira assim o treino que tu nem conhece, né, mas bem na hora quem gosta de treinar Dunk, quem quer treinar Dunk aí, pode fazer o treino do Nathan que é muito da hora. Vamos fazer o próximo treino agora, ah, e lembrando, eu vou deixar todos os códigos na descrição, beleza, vamos fazer o próximo treino aqui, vamos fazer esse aqui de redirects do Rondap, beleza, vamos fazer, tem sete níveis, quantidade da hora aí de níveis, vamos fazer, opa, a bola se mexeu sozinha, calma, tem que fazer o que aqui, redirect, tá, acho que é da parede, tem que vir na parede, né, acho que é isso, é, foi, não foi, não foi, não foi, completar aqui, ah, de novo na trilha, tá, isso aqui é só, porra, isso é errado, isso aqui não é difícil, como é que tô errando isso, foi, não, 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 não foi, agora foi, agora foi, né, não, ah, nossa, quase danquei, tá, não é tão difícil, como é que tô errando isso, tá, agora foi, é, agora foi, beleza, fiz aqui o primeiro do redirect do Rondap, vamos lá pro segundo nível, tem que subir na parede de novo, tá, e a bola vem aqui, tem que completar, né, ué, como é que eu não acertei, é, primeira bola acertar, tá, é só um toque, não sei porque eu tô dando double jump, é só acelerar e acertar aqui, foi, foi, tá, segundo nível aqui, já feito, não fiz nenhum de primeira também, até agora, como é que tem que fazer aqui, ah, a bola vem meio baixinha, tá, não tava preparada pra isso não, a bola vem meio baixinha aqui, né, foi, ah, ela caiu, caiu bem na linha, cara, não sei se é essa a intenção, mas acho que é, né, nossa, errei, não é tão difícil isso aqui, não, foi, foi, nossa, lá no ângulo, lá na gavetona, foi aqui, isso aqui é bem da hora, porque, ah, esse aqui é da hora, esse aqui é da hora, esse aqui é só, opa, só pegar a velocidade da bola e acertar, foi, nossa, tinha que bater na trave, mas bateu mesmo e foi bom, vamos lá pro quinto nível, preciso fazer um de primeira pelo menos, ó, esse aqui é da hora, esse aqui é da hora, ah, errei, mas esse aqui é fácil de fazer, esse aqui é da hora de fazer, 5, 5 de 7, dá pra fazer freestyle e dá, mas como é de primeira, tem que saber como é que é mais ou menos, ó, tipo, esse aqui também é da hora, nossa, a bola vem meio ligeira, a bola vem meio rápido, nossa, mano, você é louco? Esse aqui é louro, mano, a bola vem muito rápida, olha isso, caralho, mano, será que tem que pegar a bola aqui do canto, nope, acho que não é isso, será que tem que deixar ela bater ali, pra ela voltar e nós pegar o, não, acho que não é isso, né, não deve ser isso, porque se é de redirect o treino, mas a bola vem muito rápida, cara, nossa, agora fiquei curioso, será que ele calculou certo isso aqui, mano? A bola vem muito ligeira, ó, nem, tá, eu saí muito antes, nossa, 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 mano, a bola vem muito ligeira, olha isso, calma, eu vou tentar fazer isso aqui, mano, não importa, ó, 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 se eu conseguir fazer isso aqui, quer dizer que dá pra fazer o treino, eu vou tentar fazer ele, Tá, vamos lá, tá, foi, disse que foi, disse que foi, obrigado, foi, demorei um pouco pra fazer, acho que eu não sei se eu vou cortar essa parte, porque demorei até bastantinho, mano, bem difícil esse treino, essa fase aqui, a bola vem bem ligeira, Não sei se eu tô fazendo a forma certa, opa, isso aqui é fácil, isso aqui é, ah, isso aqui, nossa, finalmente fiz um de primeira, a última, o último level eu fiz de primeira, beleza, completei 15%, treino bem da hora de redirect, um pouco meio avançadinho, aquele nível ali, mano, ah, bem, bem difícil até de fazer, não sei se eu fiz da maneira correta, mas achei até meio difícil de fazer, vamos pro próximo aqui, Quando é que tá o level, o próximo treino, ah, tô na aba errada, fazer o próximo treino, qual que é, próximo treino, ah, esse aqui mesmo, né, pular o drag para iniciantes do Iguinho, tem 3 fases, vamos lá, para iniciantes, então vamos ver o que a gente consegue fazer, né, a gente é iniciante, então vamos, ué, tá, calma, pular o drag no, mano, cê é louco, cê é louco, errei de novo, calma, Essa saída da parede tá me trollando, mano, cê é iniciante, eu tenho que voltar pro, pro Hulk, caralho, ô, a bola, sai muito errada da parede, mano, não, não, eu tô falando sério mesmo, sai muito estranho, cê é louco, Sai toda, toda estranha, olha isso, não saiu uma vez decentemente, e não é a forma que eu tô saindo dela não, acho que é porque a bola, ela sai um pouco da parede antes, sabe quando você tá no jogo e a bola sai e escapa da parede, acho que é isso que, que aconteceu aqui nesse treino, ó, a bola meio que sai um pouquinho da parede, né, não sei se foi isso que eu vi, ó, não dá pra fazer muito bem, esse wall drag, Olha, a bola sai sempre estranho, nossa, mano, cê é pra iniciante, eu sou um bosta, cê é pra iniciante, é, não tem, não tem como, impossível, impossível, olha só, a bola, ela sai um pouquinho da parede, ó, não sei se vocês viram, olha só, ela sai um pouquinho, isso tá dificultando muito pra mim sair, Tá, eu vou fazer logo aqui, só pra, fiz, beleza, fiz, fiz aqui só pra ver o resto dos níveis, pra ver se, tá, isso aqui é só ir reto, isso aqui é mais de boa, né, e, tá, isso aqui é, isso aqui é de boa, tá, eu errei aqui de primeira, mas não tem problema, isso aqui é só manter a calma e fazer, wall drag comum, né, nossa, me errei, tudo errado, vamos de novo, tá, calma, Isso aqui é de boa, como é que eu tô errando isso aqui, isso aqui é o mais simples, o mais simples, beleza, fiz ele, esse aqui, esse aqui tava massa de fazer, wall drag da horinha, vamos ver qual que é essa, ah, a bola vem, tá, eu já fui meio lento na bola, não tá lá, tá, beleza, só ir reto, e, fazer aqui, beleza, fiz de segunda, cara, o primeiro treino, mano, foi, né, não sei dizer, Tá, era 3 níveis só, Hulk Strike, mano, que trollagem, 0%, cara, eu fiquei muito com dúvida nesse primeiro level, eu vou até ver de novo isso aqui, sério mesmo, tá muito estranho essa saída da parede aqui, ó, olha, a bola não sai direito, mano, é, não vai, não vai, não vai, não vai, ou eu tô errando tantas vezes, o que acho meio difícil, mas a bola tá escapando muito da parede, aí não tem como, Ah, não tem, até tentei fazer no ambiente meio louco, é, não tem, não tem Hum, é, não tem, acho que, o que ele quis fazer não deu muito certo, porque a bola escapou um pouco da parede Mas então é isso aí, galera, esses foram os 3 treinos escolhidos E é o seguinte, se seu treino não apareceu, que é o caso de muitos, né, não se preocupe que Eu vou, se você quiser repetir o treino aí nos comentários, pode aparecer no próximo, beleza? Porque, como eu já falei, ele é aleatório, é escolhido aleatoriamente E, infelizmente, eu não sei se vai dar pra fazer treino de PS4 e de Xbox Bom, galera, eu tô aqui no final do vídeo pra mandar um salve pros 25 primeiros do vídeo anterior Salve pro Esqueleton, pro Edu Corf Político, pro Lucas Games BR, pro U Gamer Costa, pro Gonçalo Brilhante, pro Steam Game, pro Alice YouTube, pro MC Plays, pro Rafael N Lima, pro Arkei Games, pro Plínio BR, Plínio BR, desculpa, pro Victor BR0099, pro Kawan Douglas, pro Luiz Arthur, pro Luiz Valentim, pro ZZ Legend Gamer, pro Eveline Mendes, pro Danilo Martins, pro JF Gamer, Davi Reites, João Gustavo, Diego Freitas, Nero DN, e pro Gabin. Gabriel Andrade, eles fizeram um salve do vídeo anterior Aquele abraço, falou! Então, é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado Se você gosta dessa série, deixa o like aí pra me apoiar, beleza? E é isso aí Deixa o seu treino aí nos comentários Se ele não apareceu no último que eu fiz Que era pra você botar o seu treino, pode repetir ele Porque eu escolho aleatoriamente Então, né, pode ir botando, botando Quantos vídeos quiser, que uma hora ela deve cair Então é isso aí, galera, se gostou, deixa o like, se inscreve Se você não é inscrito, se vemos no próximo vídeo Valeu e eu fui!